Desde a década de 60, o transistor tem se tornado objeto de desejo no que diz respeito à assimilação do seu funcionamento e característica de análise de defeitos. Apesar deste desejo, poucos profissionais da área de eletrônica dominam adequadamente este componente. Desta forma, esta série de vídeos baseadas nas aulas de reforço dos alunos da CTA Eletrônica vão te colocar neste mundo de dimensionamento e análise de defeitos envolvendo este dispositivo tão fascinante. Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, marque o sininho para receber avisos sempre quando eu postar novos vídeos, que são a base que te levará a se tornar um especialista de defeitos e projetos do mais alto nível. Neste vídeo, você verá a aula de reforço de um aluno CTA expondo suas dúvidas relativas ao módulo 2 e especificamente envolvendo a área de transistores. Estas são aulas gratuitas para o estudante da CTA e feitas com o coordenador de cursos Mário Pinheiro ou outro, seja na análise de defeitos ou dimensionamento. Você irá se surpreender como a base da lógica do transistor é tão importante. Na primeira parte deste vídeo, verá como os transistores se comportam com corte, saturação e meia-condução. Já na segunda parte deste mesmo vídeo, verá análise de defeitos envolvendo estes mesmos dispositivos. Não se preocupe, pois não vamos utilizar cálculos complexos ou fórmulas mirabolantes de quadripolos ou outros que enchem páginas e páginas e que travam o teclado da sua calculadora e deixam o seu cérebro pegando fogo. Nem tampouco a escala ômica do multímetro para medições a frio, ou seja, levantando ou medindo componentes um a um. Mas vamos trabalhar com as quatro operações básicas da matemática e alguma regra de três. Isso de forma mental, desenvolvendo o raciocínio lógico, não somente para o dimensionamento, como também para a análise de defeitos. E isso em alto nível. Milhares de estudantes já mudaram sua forma de pensar para a eletrônica e hoje aplicam as técnicas nos mais diversos circuitos eletroeletrônicos. E para isso, usando os circuitos simples explicados nessas séries de vídeos. Mas Mário, mesmo sendo velho, vou conseguir acompanhar isso de raciocínio lógico? Meu querido, o sol nasceu para todos. Basta abrir a janela e deixá-lo entrar. Nós vemos a eletrônica como uma arte e muito prazerosa. Mas Mário, não sei nem fazer conta a matemática direito. Caso precise, no curso da CTA eletrônica, temos o curso de matemática lógica, que vai te ensinar técnicas incríveis de como dividir 333 por 5 e obter o valor de 66,6 em 2 ou 3 segundos. Você chegará a ser um grande analista de malhas de circuitos eletrônicos com esta série de vídeos. Mas como sabemos, não basta ser um aluno assistindo a um vídeo e sim tornar-se um estudante. E para isso, deverá fazer centenas e centenas de exercícios que criarão a retenção das informações passadas. Assim, caso queira executar isso de uma forma mais objetiva e rápida, faça nossos treinamentos, que você vê aqui e comece pelo módulo 1, mesmo já sendo técnico ou engenheiro com prática ou não. E vamos ao que interessa, as análises dos transistores dos mais diversos. E está tendo essa... não teve nada disso lá no curso técnico? Então, não dessa forma, só de um modo diferente. Eu estou tentando ir pelo raciocínio que a CTA está passando, sabe? Eu não quero misturar, porque se eu usar o que eu aprendi lá no outro curso, vai sair fora disso daí e aí não vai ficar legal, entendeu? Entendi. Então, isso aqui, olha. Nome do transistor, quer dizer, é a polarização, né? NPN ou PNP? Não sabe? TNPN. NPN, quando essa seta aponta, ela sempre aponta para o material N. Então, aqui é NPN, entendeu? Sim. Que... É só isso? Não, qual é a... que terminal é o 2? É... emissor. Emissor, está sempre onde está a seta, aqui do lado de cá. Então, esse aqui é o emissor. Ah, está aqui embaixo, emissor, coletor em cima. Isso, coletor em cima. E aqui é a... Base. Isso. Beleza. Emissor sempre vai ser onde a seta está apontando? Não, emissor vai ser onde está a seta, porque vai ter um transistor, que é o PNP, que está apontando para lá, mas na verdade aqui é o emissor e aqui é a base, mas é onde tem a seta, que é o terminal... Legal. Ó, emissor e coletor. É a 47, a 46 pede a emissor que você já colocou aí. A 47 pede a base. Ah, tem a base. No mesmo circuito. Tá. Então, veja bem. Ele está polarizado, aqui tem 4,5 e aqui tem um diodo. Quanto será que vai dar aqui, se tem um diodo? 3,9? Exatamente. Base igual a 3,9. Muito bom. Isso aí. Simples. Hã? Bem simples. É. Vamos lá, agora 49. O que diz a 49? É o mesmo circuito? O mesmo circuito. Tá. Só que agora ele mudou a fonte para 6 volts. E ele pede tensão de emissor. Continua polarizado, certo? Certo. Certo. Professor, é 6 volts, não 3. É isso. Tá. Continua polarizado, certo? Certo. Olha o diodo. Sempre olha para o diodo. Dá para polarizar. Legal. Ok. Então, no polarizado, ele só continua saturado. Se está saturado, chave fechada, quanto daqui? Seria 3 volts. E quanto daqui? 3 volts também. Isso. Certo? Então, no caso, a base seria 2,6. 2,4, né? Isso. 2,4. É lógico. Você constata isso na prática. A pessoa fala, nossa. E aí você já vai entendendo o que está acontecendo. Seria bom se o ensino técnico fosse assim, né? Com essas montagenzinhas práticas para a pessoa raciocinar. Mas só tinha que encarar os resistores como a gente encara, né? Então, utilizando a lei de homem, lei de homem, lei de homem. Sim, é. Então, eu sempre fiz como lei de homem, né? Mas aí sai totalmente fora desse raciocínio que a gente utiliza aqui, né? Não, dá para usar a lei de homem, mas é muito difícil fazer isso. É, então, sim, sim. Não, sim, basta. Mas vamos agora para 32, a próxima. Essa? 50. 50. É isso mesmo? Isso. Então, vamos lá. Aí a primeira coisa. Está polarizado sim ou não? Está. Está polarizado. Então, qual é a tensão aqui? 0,6. Isso. Eu vou falar o que eu fiz para a prova, né? Agora eu errei e depois... Agora precisamos saber qual é a queda de tensão sobre o RB. 11,4. Isso. Portanto, a corrente que circula por RB é igual à queda de tensão, que é 11,4 volts, dividido pela... Perdão. É, isso mesmo. Dividido pelo valor da resistência. Isso. Pelo valor do resistor de R1000, né? Isso. Portanto, a corrente de RB é igual a 0,114. Maravilha. Então, isso aqui é multiplicado pelo ganho. Quanto é o ganho? 30,50, né? Isso. Dá quanto? Aí já... Agora aqui já é a corrente de coletor ou... A corrente que circula por RC. Vamos lá. Então dá quanto? Deu quanto aí? Multiplicou? Peraí, peraí. Por quê? Corrente de coletor ou RC? Corrente de coletor. Corrente de coletor ou corrente do resistor de coletor. É a mesma coisa. Quanto deu? Isso. 0,057. 0,057. Agora eu quero saber qual é a tensão sobre o resistor de coletor. E para saber isso... Aí é multiplicado. 0,057 multiplicado pelo valor do resistor. 50 ou... Dá quanto? Deu 2,85. 2,85 menos 12 deu 9,15. 9,15. E aí eu quero saber se eu fiz certo. 12 menos 2,85 deu... 9,15. 9,15. Pronto. Agora é a questão 32 do mesmo bloco. Vamos... Isso mesmo. Aqui vai exigir um monte de cálculo. Primeira coisa que você tem que enxergar. Aqui é um diodo, certo? Certo. Vem uma polarização aqui do positivo. Então vai polarizar o base emissora. Isso aqui é massa e aqui tem um diodo. Está sendo polarizado. Qual é a tensão desse ponto? 0,06. Isso. Bom, aqui agora... Se a gente fizesse assim um aproximado... Essa resistência igual a essa... Daria 6. Mas agora tem que calcular. Fala que tem ganho, né? Calcular o quê? Calcular qual é a corrente circulando. Para cá. Qual é a queda de tensão sobre RB? 11,4 volts. 11,4 volts. Legal. Eu tenho uma queda de 11,4 e tenho um limitador de corrente de 25K. Portanto, a corrente circulante por RB será igual a 11,4 volts dividido por 25.000. Que dá quanto? 0,000456. Legal. Então nós temos essa corrente que é a corrente do RB, que também é a corrente base emissora. O ganho do transistor é de 150, é o que vai circular aqui no coletor. Então você pega essa corrente e multiplica por 150. 50, que vai dar? 0,0684. Portanto, a corrente de coletor será igual a 0,0684. Legal? Legal. Bom, se a corrente que circula aqui é 0,0684, também circula no resistor de coletor. Portanto, a queda de tensão sobre o resistor de coletor será igual a 100 ohms, que é o valor dele, certo? Certo. Portanto, a queda de tensão sobre o resistor de coletor é de quanto? 6,84. 6,84 volts. Cuidado. Essa é a queda de tensão no resistor, mas está pedindo a tensão desse ponto. 12 menos 6,84 dá quanto? 5,1. 5. Está arredondando aí? É, estou arredondando. Isso, 5,1. Fácil, não é? Mais ou menos. Opa, pessoal, boa noite. Boa noite, Augustão! Bloco M249, questão? É de 1 a 4, inicial. Pronto, vamos lá. Vai falando a questão aí e vamos explicar. Quando temos um transito NPN de amplificador classe A, figura 1, certo? Certo. É, com a resistência de 1K, a fonte de 12 volts, considerando o resistor de coletor de 1K, teremos uma tensão no coletor de 6 volts, 4 volts, 0 volts, 8 volts. Tá, você está falando, olha só, numa fonte de 12 volts, você tem um resistor de coletor de 1K. De 1K. E uma resistência interna, que pode variar, mas está dizendo que é uma resistência interna do transistor entre coletor e emissor de 1K. Certo. Se você tem um resistor de 1K e 1K aqui, qual é a tensão que você tem aqui? Então aí, é 6 volts. 6 volts. 6 volts. Isso mesmo. Ah, é tão fácil assim, professor. Tão fácil assim. Agora, a questão 2. 2. Do mesmo circuito? É, o mesmo circuito. Vai. Quando temos um resistor independente, que eu estou no classe A, com a resistência interna de 2K, 2K de resistência interna, é a fonte de 12 volts, e um resistor, coletor de 1K, teremos a tensão no coletor de... Essa resistência interna é de 2K, aqui em coletor e emissor. 2K com 1K, quanto dá aqui? Aí vai dar 8 volts. Exatamente. 8 volts. É, porque vai ficar 12 por 3, como o RC é de 1K, então é 1X sobre 2X, não é isso? Isso. Pronto. Isso aí, eu tô contando. Vamos pular o circuito aí que tem outra vez. O circuito... É. É... A questão 6. 6. É outro circuito. P de P... Um transistor. É, ou seja, o P de P... Hum. É... Então, foi no classe A, na figura 2, com a resistência interna de 1K... Opa! A resistência interna de 1K... Resistência interna em emissor e coletor, 1K. 1K. Deixa eu ver... E aí, aqui, o outro resistor de coletor de quanto? É de 1K também. 1K também. Qual é a tensão aqui no coletor? Então, seria... É... Isso. Não muda nada. Porque, na verdade, transistor é transference resistor, resistor de transferência. Então, você tem uma resistência entre coletor e emissor ou emissor e coletor. É só saber, mais ou menos, como é essa resistência. Pronto. Matou tudo. Então, o que você tem que entender, quando faz a resistência interna, então, eu tenho que botar um resistor. É, você tem que imaginar um resistor aqui. Isso mesmo. Então, digamos, eu posso colocar o resistor aí de emissor ou não posso colocar não, né? O resistor de emissor não pode colocar não. Também pode, mas vai complicar um pouco mais. Você vai ter que fazer o cálculo para três resistores. Ah, entendi. Mas igual que você fazia no módulo. Será fundamental que você entenda que, assistindo ao vídeo mostrado aqui ou outros que vêem na internet, fará de você somente um aluno. Mas a sequência de 200 exercícios que devem ser feitos após uma aula da CTA eletrônica transformará você em um verdadeiro estudante. Na sequência, veremos como é feita a análise de defeitos em circuitos básicos dos transistores. Agora, professor, é o mesmo bloco. Na verdade, todas são o mesmo bloco, né? Mas seria questão 40. Pois é. Aqui é a mesma coisa. Você tem 12, vem um resistor, ó o diodo. Opa, legal, está polarizado. Tem 0,6. Está polarizado, mas aqui tem 12. Ih, caramba. 12 significa o quê? Bom, se eu pegar 300 ohms e a resistência coletor-emissor do transistor para a massa, está dizendo que o transistor está com uma chave aberta. Caramba. Mas vamos ver se essa corrente multiplicada pelo ganho é capaz de produzir alguma queda de tensão no resistor de coletor. Vamos ver. Tensão sobre o RB é quanto? 11,4. Isso. Tensão sobre o RB é igual a 11,4. E vai ter que dividir por 20 mil. Perdão, é uma corrente, né? Corrente que vai circulando por RB é igual a 11,4 volts dividido por 20 mil. Logo, a corrente que circula por RB será? 0,00057. Legal. Aí você multiplica isso por 30. que será a corrente de coletor. 0,0171. 171. Legal. E aí você tem que saber qual é a queda de tensão aqui no resistor de coletor. Para saber a queda de tensão no resistor de coletor, é igual a 300 vezes 0,017 amperes. Dá quanto? 5,13. 5? 5,13. Puxa, 5,13 volts. E não está caindo nada. 0 volts. Significa que o transistor está com o coletor completamente aberto. Não dá nem para falar falta de ganho. Na verdade, ele está com o coletor. Quais são as possibilidades aí? Fuga, coletor emissor. Não, contrário. Fuga, coletor base. Não. Coletor aberto. Aí, que é isso aí mesmo. Não está sendo polarizado de forma alguma coletor aberto. De qualquer forma, tem que calcular mesmo para saber. É, porque, às vezes, esse resistor é de valor tão alto, tão alto, e esse aqui é de valor tão baixo, tão baixo, que polariza o transistor, circula uma mínima corrente que mal gera queda de tensão. Esse é enrolado, né? É difícil ter esse exercício, mas pode ser que aconteça. Então, se não houvesse quase corrente nenhuma circulando, a queda de tensão aqui seria mínima. Mas, para isso, esse valor tinha que ser muito baixo. E esse valor é bem mais alto do que está aqui. Questão 41. Mesma coisa, está polarizado. Só que é um defeito. Isso aí, caramba. Vamos ver se ele consegue saturar ou não. Vamos lá. Qual é a queda de tensão no resistor de base? 11,4. Isso. Então, vamos calcular a corrente do resistor de base. 11,4 dividido por 25K. Logo, a corrente é igual a? 0,000456. Legal. Aí você multiplica isso pelo ganho do transistor, vezes 150. Logo, a corrente de coletor é igual a? 0,0684. É 0,0684. O professor, faltou um zero ali. Isso. Legal. E aí você pega isso aqui para saber qual é a queda de tensão sobre o RC. você pega 0,0684 vezes 100. O que dá? Só puxar um dois aqui. 6,84, né? 6. Isso. 6,84. 6,84 volts. Caramba, está caindo 12. Então, quais são as probabilidades? Há mais do que uma probabilidade. Isso aqui pode estar em? Alô? Curto. Curto. Coletor emissor. Ou o resistor pode estar completamente? Aberto. Isso. Quais são as respostas aí? Tem RC aberto. Então, é o dito cujo. RC aberto. É coletor aberto, fuga coletor base, RB aberto e junção base emissora aberta. Só tem esse mesmo, RC aberto. É isso aí. Só isso? Só isso. Só isso do isso, professor. Maravilha. Deu mais de 10 aulas, mais de 10. Beleza, Lucas. Marca mais um lá, homem. Pode deixar, professor. Muito obrigado. Boa noite, Bruno. Qual que é o gato? É a continuação lá do... Do... Defeito lá do circuito. Qual circuito que é? Com quatro transistores. Esse aqui. Tá. Vamos lá. O que está acontecendo? Me fala se é com luz, sem luz. Oi? Nossa, rapaz. Já foi quase 15 minutos. Me fala se é com luz ou sem luz. É... Com luz. Sem luz. Sem luz. Sem luz. Sem luz. Isso. Então, coloca fita isolante no LBR. Isso. Isso? Bom. Beleza. Qual a tensão aqui no coletor de Q4? No coletor de Q4. Está dando 11,7 volts. Está ótimo. 11,7. Devia acionar o relê. E já acendeu. Você colocou alguma coisa aqui na série do relê ou não? Não. Não. Eu liguei a lâmpada. Só que agora não está conectada a lâmpada. Mas está funcionando. O relê está sendo... Quer dizer, se os dois lados do relê, um estiver com 11 e o outro estiver com 0, aí está acionado. Relê. 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 Se esse aqui está com 11 e o outro está com 0, está acionado. O pedômetro, pelo menos, devia estar acionado. Mas é... Com luz e sem luz, ela não está... Continua apagada. Mas, meu... Está com 11. Sim, 11,7. Mas não está acendendo a lâmpada. Mas você ligou certo aqui os pinos do relê? Sim. É... O... Não está com lâmpada? Isso. Mas agora não está com lâmpada. Tá bom. Não está com lâmpada. Então, como é que você sabe se ela está acesa ou está apagada? Porque eu testei ontem. Não funcionou. Oh, meu Deus do céu. Tira... Escuta o barulho do relê. Tira... Estampa o LDR e vê se faz barulho no relê. Ou média tensão de coletor. Eu... Quando eu coloquei a lâmpada ontem, eu estava tampando o LDR e tirando. Só que a lâmpada... Ela não... Sabe? Não desligava e acendia. Ela ficava ou acesa ou apagada. Então, parece que o LDR não está funcionando. O LDR. Não, não. Eu tirei agora. Você vai ficar só supondo? Não tem o que medir. Ué. Medir a onda? Eu falei para tirar. Descobre o relê. Põe luz nele. E eu quero saber a tensão do coletor do Q4. A tensão é 11,9. Com luz no LDR? Isso. Tem certeza? Tem. Está com 11,9? Sim. Tá. Então, vamos lá. Qual é a tensão aqui, ó. Na base do Q1. Lá do outro lado. Base do Q1. Está ganhando 6,9 volts. É. Então, não tem luz no LDR. Qual é a tensão aqui, ó. Entre o LDR e o R1. Puxa. Entre. Está dando 6 volts. Tá. Acende o seu celular e bota bem em cima do LDR. E mede a tensão aqui nesse ponto aqui, ó. Tem que subir para perto de 12. Chegou 8 volts, só que não sobe. Não sobe? Não sobe. Chegou no máximo 8. Aí não sobe. No máximo 8 não sobe. Com a luz do... 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 Do LED do celular em cima dele? Isso. Tá. Então, eu quero saber o seguinte. É, mantém a luz em cima do LDR. A tensão aqui na base do Q1. Está dando 7,9. E aqui está dando quanto? Volta aqui no LDR. Está dando 8 volts. É. Então, vamos lá. Qual o valor do R1? O R1 é de 47 carros. Quais são as cores aí dos resistores? É, amarelo, violeta e laranja. Tá. É... Mede aqui do lado do... De um lado e do outro do LDR com luz. Está dando 11,9. E do outro lado? Está dando... Está dando 8 volts. Tá. É. Com bastante luz em cima dele. Isso. Tá. É, então... Ou você tem... Bom, não vai ter fuga aqui. Qual a tensão aqui no coletor do Q1? Está dando 1,5 volts. 1,5 volts. 7,9. Olha, eu preciso de novo, rapidamente, de um lado e do outro do R9. A tensão. De um lado, onde está o LDR. Depois, logo em seguida, do outro. Tá. É. É. O lado do LDR ali, está dando 7... Está dando 8 volts. E do outro lado, está dando 7,74. Tá. Tem uma fuga aqui, ó. Esse aqui é 5,5,7 mesmo? Deixa eu conferir aqui, calma aí. Isso. Então, você está tendo uma fuga para cá, ó. E aí... É... A tensão não consegue subir. Não consegue ir para 12, né? Então, se trocar o transistor, ele funciona, será? Quer ver, ó. Consegue tirar ele, rapidinho? Tirar. Eu tirei aqui. Só tirar. Só tirar. Tira ele, completamente. Tirei. Tirou? Então, vamos lá. Fez uma estrada aqui no relé. Claro. É... O relé acabou de desligar. Qual a tensão aqui agora, no LDR? Quase 12. Com luz, né? Com luz. Continua dando 8 volts. Você tirou o transistor? Você tirou o transistor Q1? Sim, tirei. Está tudo bom saindo. Está. E desse lado aqui do R9? Desse lado do R9 está dando... Está dando... É... Um 7,93. E aqui também, 7,93. Do outro lado. Dos dois lados está dando a mesma coisa? Isso. Isso. Mas você está com luz no LDR? Sim. E só deu 8 aqui? É. Nossa, então... Você tem... A tensão de 7,74 não podia ter. Era uma fuga, mas... Está estranho, porque... Dois defeitos. Essa está mais baixa. E aí, você mede aqui. Está com 8. Não sobe. É. Nossa. O LDR também está ruim. Você deve ter feito alguma coisa com ele aí, que ele perdeu a condutividade dele por luz. Porque ele tem que estar com 100 ohms quando você coloca a luz. Tem certeza que você está colocando luz em cima dele? Tirando claro a fita isolante, né? Sim, eu tirei a fita isolante. E botou luz nele. Sim. E aqui não sobe. Não sobe. Então, ele está defeituoso, o LDR. E o transistor está estranho. Porque se você medir 8 e 7,74, também tinha uma fuga para cá. Mas... Como a tensão tirou o transistor. Tirou completamente o transistor. Não tem mais nada ligado aqui que abaixa a tensão. E continua 8? É o LDR, não é o transistor. Eu mudei aqui de celular aqui. Está dando agora 8,15V. 8,15V. Mudou de celular? O que você quer dizer mudou de celular? A lanterna do celular. Eu mudei para o outro. Peguei outro celular. Não, não importa. Não importa. Com a lanterna do celular é para ficar com resistência bem baixa. 100, 200 ohms. Imagina. Insere com 47K. Se você não ligou mais nada aqui esquisito, que não permite subir, não tem mais nada pendurado aqui de resistor. O transistor está fora. Esse resistor R9 não está ligado mais em nada. Então, o LDR está com problema. Ele está com resistência alta. Está alterado. Cuidado. Eu não estou vendo. Cuidado. Deixa eu ver o circuito teu aí nesse pedaço. Dá um close aí. Calma aí. Quero ver com detalhes para ver se... Pegar um negócio de perco aqui, para você poder ver. Não, do lado de lado. Não, vai para lá. Vira aqui. Está assim? Não, não. Vira ele. Você está colocando... Coloca o positivo para cima e o negativo para baixo. Vai. Onde você coloca o positivo? Deixa eu só encaixar aqui. Isso, isso, isso. Tira o dedão aí do capacitor, meu. Você está colocando um dedo no capacitor? Tira o dedo. Isso. Estou segurando o relê aqui. Ah, tá. Beleza. Não, para de mexer. Caramba, esse resistor de baixo é isso mesmo que você falou? Eu não estou conseguindo ver laranja no resistor R. Laranja mesmo. Laranja mesmo. Onde? Mostra para mim aí. Não. Meu, você não está colocando... Laranja é preto, homem. Você está vendo laranja? É laranja. É laranja? É, que o violeta aqui é escuro aqui. Ah, então está bom. Então é laranja. Está bom, então. Então o LDR está ruim mesmo. Não tem mais nada ligado aí. O LDR já era. O LDR está conseguindo chegar em uma resistência com luz de 20K. E 20K, o que é isso? Ele tem que ter 100 ohms, 200 ohms, quando tem luz em cima dele. Então, se eu trocar o LDR, tem que trocar o LDR e o transistor R1? É, veja bem. Você falou que quando tirou o transistor, a coisa desligou. Mas desligou porque a tensão não sobe, está polarizado o primeiro transistor, então não dá para ter certeza se o LDR está ruim. Mas o defeito no LDR tem. LDR. O transistor não dá para saber. Porque você me indicou aqui uma tensão. Você indicou aqui, quando mediu, uma tensão mais baixa que essa. Não pode. Aqui, se aqui tem 8, aqui tem que ter 8. Esse transistor tinha que estar cortado. Aí você falou que era 7,74. Claro, pode ter sido um erro, né? Então, se foi um erro, então deixa quieto. Vamos primeiro, que com 8 volts aqui ele polariza. Então, vamos primeiro trocar o LDR. Quando você desligou, atenção aqui, zerou, cortou, cortou e cortou. O relé fez barulho, claro, né? Quando você tirou o transistor. Beleza? Tá. Beleza. Só isso? É só isso. Que bom. Já tem que trocar o LDR para ver? Você tem aí? Tem. Ah, então troca. Troca. O cara tem tudo, caramba. Não coloca o transistor ainda. Coloca o LDR e depois vê as tensões com luz e sem luz e depois coloca o transistor. Tá. Estou tentando ligar aqui. Vamos rápido, temos pouco tempo. Vamos lá, agilizando aí. É que como aqui é praticamente um ferro aqui, aí eu sou do mundo, sou do outro. Então, aí medir com luz e sem luz o LDR? Não, não é medir o LDR, é medir a tensão entre o LDR e o R1. Com luz e sem luz. A tensão do L9 é isso. Tem que ser um desmóvel. Tá dando agora 10 luz. Não, põe bastante luz no LDR. E aí? Alô? Tenho agora 11 volts. É, já. Ainda tá pouco. A fonte tá com 12 ou tá com menos de 12? Tá com 12,10. Então, 11 ainda tá pouco. Com bastante luz no LDR, tinha que chegar a quase 12. Agora tira a luz, vê a tensão quanto é. Tira a luz. Coloca alguma coisa em cima tampando aí, vê qual a tensão agora que fica. Tá dando 0,04. Isso aí, tá bom. Pode colocar o transistor. Vai colocar bastante luz no LDR, já deve... Eu tô cismado com esse R1. Não tá com cara de 47K, mas nem aqui, nem na China. Mas vai lá, coloca o transistor. Rápido, você tem um minuto. Pronto, vou ligar aqui agora na rede. Pronto, vou ligar aqui. Pronto, vou ligar aqui. A tensão continua é 10,5 volts ainda. Não, mas tá... Tá, tá boa. Vê o coletor do Q1. Ele vai pra uma tensão de 1,4 e depois cai pra menos de 0,08. Vê lá. Coletor do Q1. Coletor do Q1. Tá dando 1 volt. Não, mas coloca... Tira a luz do LDR. Tá, tá. Ah, tira a luz. Entendi. Tá dando 1,5 volts. Ótimo, é isso mesmo. Tá ligando o relé quando tá assim. Quando você coloca a luz no LDR. Esse teu celular, não sei não. Me mostra aí, deixa eu ver, você colocando luz. Que tá tão fraquinho esse negócio aí, que tá esquisito. Ah, eu tô usando a luz aqui da sala aqui. Mas eu falei pra colocar um celular em cima, meu, com a luz ligada? Ah, que eu tô sozinho aí. Ah, tu tá me enrolando, isso sim. Mas tá bom, já vi que tá bom o circuito. Tá bom. Por isso que eu tô falando, com a luz do celular, tinha que chegar no LDR aí quase 12 volts. Porque ele é bem forte, entendeu? A luz ambiente não é muito forte, então ele não vai ficar com uma resistência de 100 ohms. Vai ficar lá com 1K, 1K e pouco, 2K. É isso aí, tá prontinho. Beleza. Isso aí, Brunão. Obrigado. Eu que te agradeço. Boa noite, viu? Agora, pessoal, o 17 vai... De novo, terra... Como a carga tem zero volts na carga, a base tem questão pra polarizar, então seria... Zero volts, zero e zero. E aqui? Seria... Aí tem menos 6.9 negativo. Quanto? Menos... 6.9 negativo. Na base. Ixi, então o Zn tá certo, né? Zero menos 6.9... Então, pode ser aí também o emissor coletor aberto. É base coletor, base emissor aberta. Correta? Isso, isso. Estamos tendo aqui 6,9 volts de queda entre base e emissor. Não pode, tem que ter 0,6. Então, é base emissor aberta, correta? Base emissor aberta, correto. Muito legal, não? Agora, chegou a hora de você praticar. Pegue resistores de valores iguais ou de valores próximos e também transistores mencionados, que podem ser o BC338 ou BC328. E, claro, uma fonte ajustável ou fixa de 12 volts, que pode ser daqueles carregadores de celular. E um multímetro digital para medir as tensões. E mãos à obra! Por hoje é só, pessoal. Lembrando que esta é uma série de vídeos do módulo 2, especificamente de transistores básicos, com dimensionamento e análise de defeitos. Coletânea da aula de reforço da escola CTA Eletrônica. Ah, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para seus amigos. Vamos compartilhar conhecimento e crescer na nossa área. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E marque o sininho para receber aviso dos futuros vídeos que serão postados. E se gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe o seu like. Fazendo isso, você ajudará o YouTube a distribuir esse vídeo para muita gente. Um beijo no coração!